Oi gente, boa noite, boa noite, sejam todos muito, muito bem-vindos a mais uma das nossas noites especiais nessa jornada de três dias, onde eu estou compartilhando com vocês muitos dos segredos que eu venho descobrindo, desvendando e ao longo dessa jornada que a gente vem se conectando aqui no canal SOS por Gaia, a gente vem revelando. Então gente, chegou mais um dia a nossa segunda aula e hoje eu vou compartilhar com vocês algo muito revelador, então preparem-se, apertem o cinto, vocês estão preparados para mais essa jornada? Coloquem aqui nos comentários, eu quero dar já boas-vindas e uma boa noite especial para quem estava aguardando, para quem já estava aguardando essa live agora, antes de eu entrar, que é a Sueli, o seu Antônio, a Valdize, a luz venceu, a luz venceu, né gente? Sempre que a gente dá oportunidade, a luz vence. Andresa, Vivi, Rosemary, Dimas, Gui e Ivanda, sejam todos muito bem-vindos, gente. Eu estou muito feliz de estar compartilhando e fazendo esse momento acontecer junto com vocês. Eu quero dar uma boa noite especial também para o pessoal do Instagram, sejam bem-vindos, gente. Eu vou começar a fazer mais mais live. Toda vez que eu fizer live aqui no canal S.S. por Gai no YouTube, eu vou chamar vocês aí no Instagram para vir para cá com a gente, combinado? E hoje vai ser mais uma noite especial. Então, para vocês que estão aí no Instagram, essas aulas, elas estão acontecendo aqui no YouTube, então eu quero já fazer o convite especial. Vai acessando o YouTube para que vocês, então, tenham acesso a todo o conteúdo que eu vou compartilhar com vocês. E lembrem-se de compartilhar essa live, deixar o seu like, porque é dessa forma que o YouTube, ele dá relevância e essa live, ela chega para mais pessoas. Qual vai ser o assunto de hoje? Aprendendo como sintonizar com o fluxo universal da abundância. Então, gente, olha como vai ser interessante, vai ser uma aula muito especial. Vocês vão entender muita coisa que está bem aqui na frente e que muitas vezes a gente não vê porque a gente está bloqueado ou porque a gente está passando por algumas desconstruções ou porque a gente realmente não está enxergando as oportunidades. E como nós falamos ontem, né? Nós falamos muito sobre as momentos de dificuldades é a maior oportunidade que a gente tem para se reinventar. São as maiores oportunidades que a gente tem de fazer algo diferente. Então, hoje eu vou compartilhar exatamente isso aqui com vocês. Alguns ensinamentos que eu venho aprendendo, que eu venho compartilhando também nas minhas turmas, nos meus grupos de criadores de mudanças e vocês vão ver que tudo que eu vou apresentar aqui para vocês, vocês vão ver que vai realmente fazer sentido para vocês. E aí a gente vai começar já entendendo, primeiro, qual é o fluxo da vida que eu estou vivendo hoje? Como é que eu faço? Qual é o fluxo que eu quero entrar? Afinal de contas, porque cada um quer entrar num fluxo, né? Eu quero entrar num determinado fluxo, você quer entrar num determinado fluxo, você quer entrar num outro fluxo, talvez. Talvez a gente não queira entrar no mesmo fluxo. Mas como sintonizar isso? E como é que a gente faz? Hoje a gente vai falar a segunda parte da fórmula, porque ontem a gente falou da primeira parte da fórmula, que era como ativar o poder subconsciente. Como é que a gente faz isso? E eu dei algumas dicas bem especiais, bem interessantes. E esses, gente, o que eu estou dando para vocês é só uma pitadinha, tá? É a pontinha do iceberg, porque tem muita, muita, muita coisa. Não é só o que eu estou compartilhando aqui. Importante, o que eu estou compartilhando são informações muito importantes. Se vocês forem inteligentes, vocês vão pegar tudo isso e vão colocar isso em prática, porque esse é o objetivo. Nós aqui do canal SOS para H, a gente tem o compromisso de abrir as portas para vocês, de ajudar vocês a expandirem a consciência, de tirar os véus, porque é isso, né, gente? Depois de 2012, o que a gente precisa fazer? É uma nova consciência. E hoje a gente vai falar bastante sobre isso, justamente como entrar nesse fluxo. Por que tem pessoas que ainda não estão conseguindo entrar nesse fluxo universal da abundância? Porque ele existe, né? E aí no meio desse caos, muita gente está dizendo assim, mas como? O que eu tenho que fazer? Fica queimando o neurônio, fica ali com aquela tagarela, consumindo os pensamentos e não sabe como sair desse fluxo e fica realmente bloqueado e paralisado. Por quê? A energia está densa. E o que a gente precisa? A primeira coisa que a gente precisa entender é que nós somos energia, gente. Nós somos seres energéticos, espirituais e físicos. Então, não adianta só eu olhar para o meu físico, não adianta só eu olhar para o meu energético e não adianta só eu olhar para o meu espiritual. A gente precisa fazer o equilíbrio dessas energias e por isso aprender sobre energia, aprender como funciona essa nave espacial, como aprender a apertar os botõezinhos certos do meu cérebro para me libertar da tagarela mental, como fazer, unificar mente e coração. Hoje a gente vai aprender sobre isso, falar mais sobre isso, como unificar mente e coração. Como é que a gente faz isso para poder fazer a manifestação? Vocês vão ver o que eu trouxe de material hoje, está muito especial. Então, assim, fiquem comigo até o final, porque vai ser bem importante. E por favor, gente, vocês sabem que eu não gosto muito de enrolar. Então, assim, eu quero chamar já vocês para virem para esse momento aqui no canal no YouTube. Peço, por gentileza, deixa o seu like para o YouTube levar essa live para mais pessoas e, por favor, compartilhe essa live com mais pessoas, porque vocês vão entender lá na frente por que vai ser importante vocês compartilharem. Eu sei que tem muita gente desanimada, triste, não sabe, bloqueada, paralisada e está ali. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E tudo que eu estou ensinando para vocês vai ativar a criatividade, vai ativar o poder do subconsciente de vocês, vai ativar essa parte adormecida que está aí no cérebro, porque tem uma parte que fica ali dormindo. E se a gente não acorda, ela vai dormir. É como se fosse um membro. Se a gente não exercita, se a gente não pratica, se a gente não sabe que ela existe, ela fica como um membro atrofiado. Você sabe quando a gente... Por que a gente vai para a academia? A gente vai para a academia para fortalecer os nossos músculos, porque se eu não fortaleço os meus músculos, o que acontece? Vai atrofiar. Da mesma forma, nós temos mecanismos aqui dentro do nosso cérebro que se a gente não sabe como é que ele funciona, ele atrofia. E se ele atrofia, a gente desconecta da espiritualidade. A gente desconecta do fluxo universal. A gente passa a vida inteira no modo sobrevivência e esquece que a gente pode passar para o modo viver. Quem é aqui que quer passar para o modo viver? Coloca aqui nos comentários para mim. Quem é que quer essa mudança? Por favor, eu quero já... Vou colocando os boas-noites aqui. Ai, querida, sejam bem-vindos. Sueli, enquanto vocês vão compartilhando a live, vão colocando os comentários aqui, gente. A gente vai aguardando para chegar mais pessoas. A gente tem aí já um número de pessoas nessa live, mas para que todos peguem tudo isso que eu vou falar desde o início, vai lá, chama os seus amigos. Aquelas pessoas que tocam no seu coração, sabe aquelas pessoas que vocês sabem que estão paralisadas, estão tristes, estão desanimadas, estão reclamando o tempo todo? Traz essas pessoas para cá, para a live com a gente. Vai lá, convida elas. Olha só, a Michele Bernier quer falar contigo. Traz para a live. Antônio, boa noite, queridos. Pessoal do Instagram, vem para cá para o YouTube. No SOS por Gaia, no canal no YouTube. A gente está acontecendo uma aula aqui, ao vivo, onde eu vou compartilhar muitos segredos. Eu vou revelar muitos segredos para vocês. E eu sei que tem muita gente que não sabe nem o que é 3D, nem o que é. Acho que 5D, quinta dimensão, é um lugar. Não deixa de ser, mas a gente vai entender mais sobre o que é, o que se fala, como é que a gente entra nesse fluxo universal. E a gente vai começar a aprender quem nós somos. A gente tem que olhar para essa parte. Não adianta a gente só olhar para o físico, como eu acabei de comentar. A gente tem que olhar para o nosso físico, a gente tem que olhar para a nossa energia, a gente tem que olhar para o nosso espírito. Não adianta só achar que a gente tem que trabalhar, cuidar de filho, prover a casa, adquirir, adquirir, adquirir. Não adianta só a gente ser um espiritualista, estar lá só, né? E não mexer com a energia, não entender sobre isso. Porque vai continuar paralisado. Não adianta a gente ter milhares de diplomas na parede, não adianta a gente ter canudo e continuar bloqueado, gente. Não adianta. Então, é justamente isso que eu quero ajudar a todos vocês. Eu descobri algo que mudou a minha vida completamente. E é isso que eu compartilho com vocês. Boa noite, Luz Venceu. Boa noite, Turma do Bem. Boa noite, queridos, galera da Luz. Boa noite. Aline, a espera de mais uma aula linda. Ai, Aline, querida. Vai lá, chama seus amigos. Chama aquelas pessoas que sentem no seu coração para estar aqui com a gente. Andressa, boa noite. Tchau, da querida. Boa noite, por mais uma oportunidade. A minha Vivi. Beijo, beijo. Muito feliz que vocês estão aqui. Elza, boa noite. Sérgio, querido. Boa noite, seja bem-vindo. Inês, seja bem-vinda. Rosemary, boa noite. Gratidão por mais uma oportunidade. Gente, eu quero agradecer por mais essa oportunidade com vocês. Ontem a noite foi incrível, né? Eu amei cada segundo que a gente esteve junto. Eu vou confessar que eu amo mais quando a gente está numa sala que eu vejo todos os rostinhos de vocês. Isso eu amo porque vocês falam comigo. Aqui eu fico como uma monóloga e vou interagindo com vocês no chat que vocês vão colocando ali para mim. Mas essa interação, esse aconchego, esse acolhimento, ele não tem preço. Então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês fazendo essa interação no chat. Mas eu sei que vai chegar uma hora e a gente vai se ver. Eu amo ver os rostinhos de vocês porque eu vejo os nomezinhos aqui. Mas quando eu vejo vocês, quando eu ouço vocês, quando eu converso com vocês... Nossa, é outro clima, né? É outra coisa. Então, a gente é família e é diferente, é diferente. Mas vamos lá. Vamos com o que a casa oferece e assim a gente traz mais pessoas para cá. Gente, aqueles que estão chegando aqui no canal, se inscrevam. Se vocês... Aqueles que estão chegando, que são novos aqui, se inscrevam. Porque tem muita coisa boa, tem muita novidade, sempre tem assuntos de muita relevância que faz diferença no dia a dia de vocês e ajuda vocês a trabalharem as adversidades que vocês estão vivenciando. Eu tenho um cuidado muito grande em tudo que eu compartilho. Por quê? Na internet tem muita desinformação. Tem muita desinformação e aqui a gente tem todo um cuidado, a gente tem todo um contexto de realmente passar um conhecimento fidedigno para vocês. Realmente passar algo que vai fazer diferença na vida de vocês. Porque não adianta a gente parar de ver o noticiário e continuar vendo coisas aqui na internet que acabam deixando vocês malucos, acabam deixando vocês confusos, sem saber no que acreditar. Então, assim, aqui a gente tem um cuidado muito, muito, muito mesmo de realmente passar algo que vai fazer diferença para vocês. fazer vocês entenderem cada vez mais, principalmente quem vocês são, o que a gente está fazendo aqui, né? Conectar com a nossa... fazer a ponte do físico para o espiritual, como é que essa energia funciona nas nossas vidas, o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para ser a melhor versão de mim mesma, né? Então, aqui a gente entende muita coisa, principalmente a encaixar aquelas pecinhas desse grande quebra-cabeça, porque nós passamos durante uma vida inteira achando que nós só éramos físico ou espiritual. Ou seja, a gente achava que era tudo separado. E muitas vezes, na Bíblia dizia uma coisa, a religião dizia uma coisa, a ciência dizia outra. E aí, aqui a gente começa a entender, porque ciência e religião, ciência e espiritualidade, né? Religião, desculpa, ciência e espiritualidade, elas são estreitas, são juntas. Olha só, se a gente olhar para o nosso corpo, o nosso corpo, se eu não tenho uma alma aqui, ou se eu não tenho um espírito, ele não vive, né? Se eu não tenho energia, não vive. E a primeira coisa, gente, a primeira coisa que bate dentro do ventre de uma mãe, quando é gerado, quando gera um ser, o que que é? É o coração. E o que que o coração é? É o maior condutor de energia, e hoje a gente vai falar sobre isso. E aqui está um grande lance, eu quero ensinar práticas para vocês, quero ensinar exatamente exercícios, técnicas que vão ajudar vocês a fazer essa chave. Mas eu quero muito que vocês se comprometam com vocês mesmos, de colocar-se em prática, porque não adianta eu só pensar positivo e não sentir positivo, não sentir. Vocês precisam vibrar, mas para isso existe um caminho. São passos que a gente precisa dar, é um passo por vez. Tem muita gente que diz assim para mim, Michelle, eu não sinto nada, eu quero sentir. Eu tenho o Marcial, vou dar o exemplo do Marcial. O Marcial, ele é um dos meus seguidores mais antigos do canal. É um dos primeiros seguidores desde 2009. Uma vez ele entrou em contato comigo, porque ele já está nesse processo de despertar há muito tempo. E ele sempre dizia para mim, Michelle, eu não consigo sentir, por que que eu não consigo sentir? Eu sei disso, eu sei daquilo, busco conhecimento, mas eu não consigo sentir. E aí eu comecei, ele foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a compartilhar conhecimento, a gente começou junto. E ele começou a sentir, por que? Ele entendeu que não é do dia para a noite, gente. Não é num piscar de olhos. Essas três aulas que eu vou passar, que essas dicas que eu vou passar para vocês, não pensem que tudo vai se resolver num piscar de olhos. Não é assim. É um passo por vez. Vocês precisam ter muita paciência, persistência, resiliência, muito amor, fluidez, entendimento. Estudar, praticar, colocar tudo isso em prática. Fazer a vida de vocês um laboratório, como eu fiz. Principalmente, vocês precisam estar dispostos para fazer isso. E ter muito entusiasmo, porque o entusiasmo é um dos ingredientes que mais vai fazer... É um combustível, vamos dizer assim. É um combustível para que vocês, então, façam essa virada de chave. Para que vocês realmente dê esse impulso, dê esse salto quântico. Sem entusiasmo, gente, a frequência cai lá embaixo. Então, é energia. Pensem. Quem vocês são? O que vocês são? Físico, energia e espírito. Ou corpo, mente e alma. O que a gente tem aqui? Corpo, mente e alma. Físico, energia e espírito. Então, assim, vamos começar a entender como é que funciona tudo isso? Como é que a gente faz essa engrenagem funcionar para que a gente, então, realmente entre no fluxo da abundância universal? Gente, depois que vocês entram nesse fluxo, nada mais falta para vocês. A criatividade, ela é despertada. Vocês vão encontrar as respostas para aqueles problemas que vocês estão procurando há muito tempo. Vai chegar para vocês. Todas as pessoas que vocês precisam atrair na vida de vocês, elas vão chegar. Vocês não vão precisar ir atrás de nada. Vocês vão entender como é que essa energia funciona. Porque a energia, ela funciona de uma determinada, de um determinado jeito. Quando eu estava, agora antes de eu, rapidinho, antes de eu, já vou começar a nossa aula aqui, mas eu quero só compartilhar algo bem importante com vocês. Eu lembro que quando eu fiz uma desconstrução, eu sabia que eu ia, que eu precisava passar por esse processo. Na minha terceira desconstrução em cinco anos, né? A minha mãe é preocupadíssima comigo, né? E a Michelle, agora o que você vai fazer? E eu ria, eu disse assim, mãe, calma, relaxa, o universo me dá tudo. E ela disse assim, o universo me dá tudo? Sim, o universo me dá tudo. E é exatamente isso, gente. Exatamente isso. É esse fluxo, o universo nos dá tudo. Mas é importante a gente aprender como que a gente faz isso. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje? Compartilharam com todas as pessoas? Compartilharam o link dessa live com todas as pessoas? Deixaram seus likes aqui, gente? Por favor, lembra de deixar seus likes para que essa live chegue para mais pessoas. A gente tem um número de pessoas já aqui. Quero que essa live chegue para mais pessoas, por favor, para que a gente possa ajudar mais e mais pessoas a fazer essa virada de chave. Annalice, seja bem-vinda, querida. Annalice praticou. Annalice fez tudo passo a passo, como eu falei para vocês. E ela teve uma grande revelação. Coisas que ela não conseguia fazer durante anos. Ela estava lá tentando solucionar uma dificuldade que ela tinha. E ela usou as práticas do poder do subconsciente através das técnicas que eu ensinei para ela. E ela tem um relato lindo. Mas eu vou falar isso mais lá para frente, porque tem coisas que a gente não pode ainda revelar tudo aqui. Mas ela foi uma das pessoas que usou os passos e realmente se materializou. Então vamos lá, gente. Ana Patrícia, seja bem-vinda. Eu já vou aqui compartilhar com você, Patrícia. Ai, Ana Patrícia Bretas, linda. Saudade de você, querida. Maria Josélia, gratidão, Michele, pelos ensinamentos. Não consigo me concentrar. Estou muito travada. Olha só. Isso aqui, um ponto. Gente, se a gente continuar com todas essas práticas, eu consigo ajudar vocês. Principalmente nessa parte de concentração, que muitas pessoas têm dificuldade. Eu ajudo vocês nessa parte. Lembrem, é um passo por vez. Passinho por passinho. Vocês vão chegar lá. Paciência é um dos ingredientes. A gente vai usar o nosso raciocínio, a nossa percepção, a nossa intuição e a nossa conexão. Vocês vão aprender como fazer essa conexão. E quando vocês aprenderem a fazer essa conexão, vocês vão conseguir se concentrar. E vai destravar. Vocês vão destravar tudo que está travadinho aí. Combinado? Arroba Maria, mesmo aqui, às vezes flui. Quando chega, o outro dia, parece que o progresso se perde e tudo começa do zero. Gui, seguinte, querido. Seguinte. Essa aqui é um ponto muito importante. O que acontece? Olha só a fratise que você está falando. Mesmo aqui, às vezes flui. Quando chega, o outro dia, parece que o progresso se perde e tudo começa do zero. O que você está colocando para o universo? Qual a intenção que você está colocando para o universo? E quando chega o dia seguinte, parece que o progresso se perde. Então, você já está trabalhando com essa energia. O que a gente precisa fazer agora? Ser persistente com os nossos pensamentos. Ao invés de você pensar dessa forma, a gente precisa mudar essa chave. Então, os mantras, eles ajudam muito. Principalmente, todos os dias. Eu vou passar exercício para vocês lá na frente. Essa é uma dica que você vai ter. Lá no final da live eu vou contar. Combinado? Mas, assim, lembra, pensa exatamente como é que está vibrando. E a gente já vai falar sobre isso. Gente, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Eu tenho um... Vou contar um segredo para vocês. Eu estava ajustando esse material hoje, que eu vou apresentar aqui para vocês. E eu reiniciei o meu computador e se perdeu tudo. Todas as minhas atualizações. Mas, em 15 minutos, eu fui lá e dei um jeitinho. Então, esse material é muito especial. 21 e 21. Amor em movimento. Amor em movimento. Amor em movimento. Amor em movimento. Gente, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Vamos começar, então, a nossa aula? Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula da Jornada de Três Dias, Desperte o Poder do Seu Subconsciente. Porém, a gente não vai falar só do subconsciente, mas a gente vai falar sobre como ativar partes importantes que estão adormecidas. E tudo isso faz parte aí desse mecanismo que está interligado com o seu subconsciente. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Opa. Qual é a aula? Qual é a proposta da aula hoje, né? Como sintonizar a nossa energia com o fluxo universal? Exatamente essa proposta da segunda aula dessa jornada de três dias. Então, hoje vocês vão aprender como que a gente vai sintonizar a nossa energia com esse fluxo universal. Mas, primeiro, primeiro, eu preciso saber, e vocês peguem o caderno, a caneta de vocês, e vamos anotar, não é mesmo? Então, vamos lá. Primeiro passo, vocês vão colocar aí no caderno de vocês. Qual é o fluxo da minha vida hoje? Qual é o fluxo da vida que vocês estão vivendo hoje? Como é que está esse fluxo? Está tudo andando aí conforme vocês desejam? Está trancado? Está bloqueado? Qual é o fluxo que vocês estão andando? Vocês estão andando no fluxo que realmente está fazendo sentido para vocês? Ou vocês não estão andando no fluxo? Ou vocês estão andando naquele fluxo material? Ou só no fluxo espiritual? O que é que vocês estão focando hoje? Coloquem aí no caderno de vocês. Depois, a segunda pergunta é Qual é o fluxo de vida que eu quero viver? Gente, por que a gente precisa fazer essas perguntas? Vocês lembram ontem, quando a gente começou Nas dicas que eu comecei a dar para vocês Que a gente, a primeira coisa que a gente precisa fazer É aprender como fazer as perguntas poderosas Para nós mesmos, para a gente poder fazer essa virada de chave? Vocês lembram que a gente falou sobre isso ontem? Coloquem aqui para mim, nos comentários, se vocês lembram. Porque é muito importante a gente falar sobre isso Quando a gente aprende a fazer as perguntas poderosas A gente gera as respostas poderosas E todas essas perguntas que a gente está fazendo hoje aqui Que vocês vão aprender a fazer hoje aqui comigo Vocês vão usar aquela técnica que eu ensinei ontem Vocês lembram? Então é por isso que a gente faz um laboratório na nossa vida Porque a gente coloca em prática Então, vocês vão ter anotado no caderno de vocês Vocês vão continuar com esse material Aqueles que estão no grupo, eu vou compartilhando alguns PDF com vocês lá E vocês vão tendo esse material juntinho aí com vocês O importante A gente aqui está aprendendo a fazer as perguntas poderosas Para gerar as respostas poderosas Para aí sim, então, a gente conseguir entrar nesse fluxo universal Ok? Então, uma outra pergunta poderosa Qual é o fluxo de vida que eu quero viver? Isso aqui também vai ficar de teminha de casa Vocês não precisam responder agora Quando vocês saírem da aula Durante o final de semana Vocês vão fazer todos esses temas de casa Porque vocês vão reservar um tempo para vocês Agora é vocês com vocês mesmos Vocês vão reservar um tempo para vocês Um dia Para se interiorizar E para trabalhar todas essas perguntas Para trabalhar toda essa energia Que a gente está falando hoje aqui Então vocês vão botar uma música de reiki Vão deixar o caderno ali Vão anotar Vai continuar fazendo as suas tarefas Vai fazendo o que vocês querem Deixa o caderninho do lado E vai anotando o que vier para vocês Lembra de fazer durante 21 dias Aquele exercício antes de dormir Que eu indiquei para vocês na aula de ontem Aqueles que estão chegando agora Que não assistiram a aula de ontem Que não sabem do que eu estou falando A aula ainda está disponível Depois essa aula aqui vai lá Assiste e aprende como fazer essa técnica Combinado? Vamos lá Depois, gente As próximas perguntas poderosas Que a gente precisa fazer Nesse exercício de 21 dias É Por que sintonizar com esse fluxo que eu desejo? Por que eu quero isso? Vocês lembram que ontem Eu perguntei para vocês O porquê que vocês querem mudar O que vocês vão fazer para mudar E como vocês vão fazer isso? Então aqui tem uma técnica muito simples Muito fácil de aplicar na vida de vocês E que está aqui na nossa frente E é o que E é uma das partes mais poderosas Isso aqui eu aprendi com aqueles grandes mestres Greg, Joseph Murphy A Einstein Enfim, com todos eles As três perguntas poderosas que a gente faz Por que? O que? E como? Por que eu vou fazer isso? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer, né? Numa determinada situação E como que eu vou fazer isso? Porque aqui eu vou exercitando o meu cérebro E eu vou desbloqueando Em vez de eu ficar com aquela tagarela Me consumindo Ai, por que que está acontecendo isso na minha vida? Estou desanimado, estou triste, estou chorando e tal Estou sofrendo, estou naquela sofrência O que eu faço? Eu mudo o foco dos meus pensamentos E eu começo realmente a focar Exatamente no que eu quero para a minha vida E essas perguntas, esse exercício Vai ajudar muito vocês nesse momento Então, primeira coisa Por que que eu quero sintonizar com esse fluxo que eu desejo? Como eu falei para vocês O meu fluxo pode ser diferente de vocês Como pode ser diferente da Maria Da Maria pode ser diferente do João Do João pode ser semelhante ao meu Enfim, cada um tem um fluxo Cada um está num processo Ninguém é igual a ninguém Todos estão num processo Passo por passo É importante que vocês entendam Qual é o fluxo de vida que vocês querem entrar? Qual é o fluxo de energia que vocês querem entrar? Energia da abundância? Energia da prosperidade? Energia espiritual? Energia material? Qual é o fluxo que vocês querem entrar? Depois, segunda pergunta O que que eu preciso fazer para sintonizar com o fluxo que eu desejo? O que que vocês precisam fazer, gente? Gente, eu vou dar dicas aqui E depois, três Como fazer isso? Gente, todas essas perguntas As respostas Elas estão aí, ó Dentro de vocês Vocês não precisam mais Ter bengalas e nem muletas Depois que vocês aprenderem a fazer essa técnica Vocês não precisam mais Ter opinião de terceiros Porque Vocês já estão aprendendo Como sintonizar Como buscar as respostas Como vocês vão aprender Afinar o subconsciente com o consciente Porque o consciente é que vai dar o comando para o subconsciente E o subconsciente é que ele vai dar a resposta para o consciente Então Através daquelas técnicas As primeiras técnicas que eu compartilhei ontem com vocês Já começa a ajudar Mas tem muito mais, tá? Essa é só a pontinha do iceberg Então vamos lá Essas são as primeiras perguntas Depois, gente Eu preciso entender Qual é a consciência Que eu estou vivendo hoje E qual é a consciência que eu vibro Aqui também Está um outro ponto importante Que é muito, muito, muito É um exercício que vocês vão fazendo Durante esses 21 dias Tudo isso é passinho por passinho Qual é a consciência que eu vivo hoje? O que eu vivo? Eu vivo uma consciência 3D Através do medo Da angústia Da ansiedade Da tristeza Ou eu já vivo numa consciência Mais elevada Onde eu tenho amor Onde eu confio Eu tenho fé Tenho alegria Enfim, qual é a consciência que vocês estão vibrando? E eu vou falar mais sobre isso Para vocês entenderem Todos os processos Passinho por passinho Outra coisa Eu quero Eu vivo ainda Numa consciência De sobrevivência Lutando Na luta Porque tem gente Que passa a vida Lutando E tem gente Que passa Vivendo E como é que tem pessoas Que passam lutando E como é que tem pessoas Que passam vivendo As pessoas que passam lutando Não entendem como é que Existem pessoas E não acreditam Que tem pessoas Que passam vivendo E tem gente Porque As pessoas que passam Que passaram Para o modo viver Elas já não lutam mais Em vez de elas lutarem Elas respiram Vocês lembram ontem Que eu falei Que aqueles grandes mestres Eles dormem Para receber Uns ensaios As ideias Pois bem Exatamente isso Então o cientista Um médico Vamos supor Quando eles tem Um determinado Um determinado desafio Na área deles Que eles não conseguem solucionar Que eles pegam livros Eles pesquisam Eles vão atrás O que que eles fazem Eles se conectam Com a essência divina Deles Ainda tem um filme Que eu não me recordo O nome Se eu não me engano É Mãos Não me lembro Mas é um médico Que Ele foi reconhecido Mundialmente Ele Ele era cirurgião Neurologista Inclusive Ele trabalhava Com cirurgias Do cérebro E ele foi o primeiro médico Que ele fez a cirurgia De desgrudar Em 1986 De desgrudar Dois gêmeos Que nasceram com o cérebro Com as duas cabecinhas Unidas E a história É muito linda dele E pra ele poder fazer Essa cirurgia Ele estudou muito Ele pesquisou muito Ele foi atrás Mas A parte mais importante É Ele se conectava Com Deus Pra receber A sabedoria Pra poder fazer Aquelas cirurgias Que eram tão importantes Imagina Ele precisava Desunir Dois bebês Que estavam unidos Através Do cérebro Então Ele pesquisou Tudo Forma material Técnica Teoria Porque teoria é uma coisa Mas prática é outra E a conexão Com a divindade Com o divino É completamente diferente Então fazendo Essa conexão É que abriu Expandiu Ele conseguiu Através da oração Através do poder Da oração Através dessa conexão Que ele fazia Ele conseguiu A informação Ou conhecimento Pra poder fazer Essa cirurgia E ela foi um sucesso Imagina A vida De dois bebezinhos Ali Olha a responsabilidade Então é isso gente Nós temos Esses mecanismos E a gente Só precisa aprender Como fazer isso Então vamos lá Qual é o modo Que eu estou vivendo O que eu quero Eu quero sair Do modo sobrevivência E passar Pro modo viver A gente vai aprender Isso hoje aqui E agora eu quero Revelar algo Muito importante Pra vocês Nesse momento Que poucas pessoas Sabem Pouquíssimas pessoas Sabem E eu escolhi Esse momento Hoje Esse encontro Pra revelar Isso pra vocês Ok É um conhecimento A gente já falou Um pouco aqui No canal Tem coisas Que eu vou Dar uma resumida Mas tem coisas Que eu vou Aprofundar Justamente Pra gente Poder Pra vocês Entenderem Pra vocês Encaixarem As pecinhas Desse grande Quebra-cabeça Que tá aí Vocês vão ver Que tudo vai começar A fazer sentido Pra vocês A partir de agora Então vamos lá Nós como seres humanos A gente tá sempre Se questionando Sobre as nossas origens Não é mesmo Sobre a origem do universo A gente tá sempre ali Buscando respostas Nós somos grandes Buscadores de respostas Ao longo da nossa história Isso é fato Gente E a gente tá aqui Nesse planeta Nesse ciclo de samsara Que chamam né Nesse ciclo de nascimentos E mortes Onde na terra Hoje a gente tem A gente vive quatro eras Era de ouro Era de prata Era de bronze Era de ferro E hoje a gente tá Na era de ferro Então Todo conhecimento Lá da era de ouro Ele tá guardado Poucas pessoas Têm acesso E aquelas pessoas Que têm acesso Expande Né Então a gente vem Aí degradando Decaindo Era por era E Como a era de ferro Né A gente tá aqui Nessa Nesse desafio De entender Quem realmente Nós somos Essa era Ela é uma era Muito desafiadora A gente vem pra esse planeta Completamente na ignorância Completamente sem conhecimento E a gente vem aqui Justamente pra gente evoluir Pra gente realmente aprender E a primeira coisa Que a gente precisa Pra sintonizar com o fluxo universal Pra sair um pouco dessa consciência 3D Dessa era de ferro Dessa era material Né Pra gente realmente levar Nossa consciência Realmente fazer essa mudança É entender quem eu sou Quem vocês são Vocês sabem quem vocês são? E quando eu falo em quem eu sou Gente Aqui é um ponto muito importante Quem eu sou Ou quem sou eu Anotem Exatamente essas perguntas Pra vocês colocarem lá Nesse teminha de casa No final de semana Depois vocês vão entender O porquê isso Gente Tudo que eu penso Vocês lembram Que o pensamento Ele é mais rápido Que a velocidade Lá os 353 milhões de vezes? Vocês lembram Que eu falei ontem Em que cada neurônio Ele possui Desculpa Cada célula Do cérebro Ele possui 10 bilhões De neurônios E cada neurônio Ele Ele dá uma Ele Ele Pulsa de mil A 10 mil Cargas eletromagnéticas Por segundo Vocês lembram disso? Que eu falei ontem Pra vocês? Então olha só Quando a gente Quando vocês se conectarem Com essas duas perguntas Quando vocês estiverem Fazendo tema de casa Nesse dia Que vocês vão escolher Pra se interiorizar Pra estar com vocês Mesmo Quando vocês se conectarem Com essas perguntas Por favor Respirem fundo E conectem Com o coração De vocês E descubram Quem é a essência De vocês Sai daquele Eu vou pedir Pra que vocês saiam Da tridimensionalidade De colocar Que muitas vezes A gente tem Aquela Aquela Velha mania Aquele padrão negativo De dizer assim Ai Eu sou Eu sou É Vou usar palavras Pequenas Vamos dizer assim Eu sou Pateta Ou eu sou Idiota Sabe essas palavras Evitem De falar isso E conectem Com a sua essência E pensem E sintam Quem vocês são Por essência Porque aqui Vocês estão Assinando Para o universo Para o universo Quem vocês Realmente são Quem vocês Realmente são Vocês são Alma Vocês são Essência Vocês são Partículas divinas Vocês são Amor Vocês são Luz E quando vocês Se conectam Com isso Vocês se conectam Com o fluxo Universal Porque vocês Estão assinando Para o universo Quem vocês Realmente são E vocês não Fazem ideia Do quanto vocês São importantes Especiais Para Deus E quando vocês Entenderem Que nós somos Seres Espirituais Manifestando Uma experiência Aqui nesse planeta Vocês vão entender E vocês vão Sorrir Começar a sorrir Para a vida Olha só Eu sou Espírita Eu só estou Manifestando Uma experiência Que vocês saem Dessa ilusão Da tridimensionalidade E aí vocês Começam a olhar As belezas Da vida Eu quero indicar Um filme Para vocês Que é A profecia Celestina Olhem esse filme No final de semana É muito bom Não só esse Como tem outros Também que eu vou Indicando ao longo Das nossas aulas Então vamos lá Quando a gente Percebe Que a gente é Espírito Manifestando Uma experiência Aqui nesse planeta A gente precisa Fazer mais Algumas perguntinhas Poderosas Que são elas Por que que nós Estamos aqui Você sabe por que A gente está aqui Se vocês não sabem Vocês vão descobrir O que e quem você é Que está ligado Aquelas primeiras Perguntinhas lá Que eu iniciei Ali com vocês Nesse mesmo slide Aqui O que que nós Estamos fazendo aqui Nesse plano terreno Nesse momento Exatamente Nesse momento Da transição planetária E qual é o propósito Da minha jornada Aqui Quando eu falo propósito Eu falo também Na missão Muitos de vocês Como eu Querem se conectar Com a missão De vocês Né A gente busca isso Porque a gente Quer fazer Algo Que a gente Ame Que dá prazer Que conecte Com paixão Porque é isso Que faz A vida ter Mais graça A vida Fica colorida E nesse momento Que o planeta Está passando Por essa pausa Veio a tempestade Devastou É a hora De arar a terra E começar a plantar Aquelas sementinhas Como eu falei ontem Né As sementinhas De bons pensamentos De bons sentimentos De boas emoções Mas não só Abrir o buraco E plantar Não É Trabalhar a terra Mexer nela Sentir Né Sentir o coração Tocar Na terra E plantar Essas sementinhas Com muito amor E muita gratidão E cultivar Esse jardim Pra que ele Floresça Muito verde Com muitas flores Para as borboletas Virem Porque quando você Faz isso Você se conecta Com a sua missão Ok Tô usando só uma analogia Pra vocês sentirem Como é que essa energia Funciona Então vamos lá Gente Pra gente Sintonizar nesse fluxo Que vocês querem De sair Do modo sobrevivência E passar Pro modo Viver Eu preciso Me conectar E sintonizar A minha energia No fluxo De uma nova consciência Que é isso Aqui tá o grande ponto Gente Nós estamos Aqui nesse Planeta Hoje Com esse Grande desafio E o conhecimento É o que vai Nos libertar Porque Quando a gente Tem conhecimento A gente começa A encaixar Essas peças Desse quebra-cabeça E a gente começa A entender Muita coisa Das nossas vidas E quando a gente Tem facilitadores Como eu Como outros canais Como profissionais Que já estão Nesse caminho Há muito tempo Que tem a missão De ajudar vocês Vocês conseguem fazer Essa virada de chave Mais facilmente Senão vocês ficam Ali que nem cego Tateando 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 Alguns desistem Porque é só 10% das pessoas Que realmente Tem persistência E continuam nesse caminho As outras pessoas O que acontece Elas A maioria Vai pra que Continua Né Naquele Naquele fluxo Antigo Do modo sobrevivência Agora aquelas pessoas Que querem Realmente passar Pro modo viver É só 10% Se vocês são Esse 10% Vocês vão viver Então vamos lá Gente Esse encontro de hoje Ele foi projetado Exatamente Pra mim ajudar vocês A sintonizar Nesse fluxo universal De uma maneira Mais completa Então a gente vai Trabalhar a nossa energia A energia de vocês Pra esse despertar E eu vou ajudar vocês A sintonizar E entender Qual é o papel De vocês Né Nessa encoragem De luz Agora Nesse momento No planeta Porque vocês A gente já entendeu Que a gente é energia A gente já A gente vai entender Quem nós somos Através do teminho De casa E nós vamos entender Através da autorresponsabilidade Quem realmente nós somos O que a gente veio fazer aqui O nosso papel hoje É muito importante Na transição planetária E depois que vocês Descobrirem tudo Que vocês precisam descobrir Nessa nossa jornada Vocês vão dar Saltos quânticos Gigantes Não é saltinho pequeno É gigante Gente É gigante Quem tá comigo Sabe o que que é E pode relatar Pra vocês aqui No chat O que que é Os saltos Que a gente dá Em pouco tempo Tá Então vamos lá É muito Vocês são muito importantes Principalmente pra Gaia Nesse momento Principalmente pra essa Ancoragem O nosso planeta Ele tá precisando Muito de nós A terra Tá precisando Gaia está precisando E se vocês Estiverem dispostos Pra fazer essa mudança Pra ajudar o planeta Gaia vai ficar muito feliz O universo também Plano espiritual Principalmente Ele sorriu Quando a gente tá junto Aqui A gente tem uma Egrégora Muito linda Junto conosco E todos estão sorrindo Exatamente porque Vocês estão aqui Conectados comigo E eu tô passando Todo esse conhecimento Pra vocês Não é por Não é à toa Que vocês estão aqui Não é por acaso Essa nossa comunicação Ela já aconteceu Nos planos sutis E por isso Vocês estão aqui Vocês receberam o chamado E agora Chegou a hora De vocês realmente Colocarem em prática Esse chamado Que vocês estão recebendo E a gente sabe Que a gente vai ter Muitas mudanças Ainda tem muitas mudanças Pela frente A gente sabe Que a terra Ela tá passando Por essas enormes mudanças De uma consciência Tridimensional Pra uma consciência De quinta D E aqui tá o grande ponto Muitos de vocês Não sabem o que é isso Muitos de vocês Ficam se questionando Perguntando Sem saber Porque Ouvem vídeos Estão iniciando No seu despertar Estão iniciando Nessa consciência E não sabe o que fazer E não sabe o que fazer Então gente Esse é o momento Agora Da gente Começar A olhar Com isso Com mais amorosidade E entender Quem nós somos Qual é a consciência Que eu estou tendo hoje O que eu tô fazendo Aqui na terra Qual é a minha missão E como Como pensar Né Existe o caminho E eu posso ajudar vocês E muita coisa Foi revelada Através dos manuscritos A gente tem heranças Através dos nossos ancestrais Vocês hoje Estão ligados E conectados A herança genética De vocês As nossas almas Elas são muito antigas Antes da gente Já encarnar Aqui nesse planeta Nós já existimos E depois que a gente Fazer a passagem A gente vai continuar existindo E todos esses ancestrais Que nós nos conectamos Que estão lá Nas nossas memórias E que foram apagadas Quando a gente chegou Aqui nesse planeta Algumas vezes A gente recebe Esses insights E a gente conecta Então Os nossos ancestrais Hoje Eles nos trouxeram Heranças muito significativas Principalmente A profecia da autocura Que foi revelada Em 2009 E a profecia Dos maias Em 2012 Então o que que acontece Quando a gente Começa a entender Que está sendo Mostrado pra nós Através dos nossos ancestrais Todo esse conhecimento Nós recebemos Grandes presentes Só um minutinho Gente O meu pequeno Tá aqui Filho Lá no sábado A mãe tá aqui Na live ao vivo Ou lá no quarto Tá? Então Voltando aqui Gente É Importante A gente entender Que a gente Recebeu presentes A profecia Da autocura Ela foi nos dar De presente Através dos Pleiadianos Christine Day É uma das embaixadoras Que canalizam Que canalizou Essa autocura Essa profecia Da autocura 2012 Quando veio A profecia Dos mais Teve até Aquele Aquele momento Que achavam Que o mundo Ia acabar Vocês lembram disso Só que na realidade Foi uma passagem De calendário E quando eles Nos disseram Que houve Uma passagem De calendário Muita gente Não sabia O que que ia Acontecer Porque Não tinha Nada escrito Para nós A não ser Aqueles manuscritos Que poucas Pessoas tiveram Acesso E essas poucas Pessoas Que tiveram Acesso Começaram A colocar Para a humanidade Através De livros Então Greg De paci De paci De paci Show Aqueles caras Grandes Eles tiveram Acesso A esses manuscritos E eles Nos trouxeram Muita informação Então quando Quando eles Se conectaram Então quando eles se conectaram Com esses manuscritos Eles começaram A entender Que a partir De 2012 Iria existir Uma grande mudança Na terra Ou seja A terra ia Fazer uma inversão De polos Só que Quando isso Acontecesse Depois de 2012 O que que ia Acontecer Essa inversão Ela ia Automaticamente Fazer uma mudança De consciência Humana Então é exatamente Isso que a gente Tá fazendo A gente tá fazendo Essa transição De consciência Para uma nova Consciência Humana Aqueles que Continuam Numa consciência Antiga Estão sofrendo Aqueles que Continuam Com padrões Negativos Estão sofrendo Aqueles que Já mudaram A sua consciência Para uma nova Consciência Humana Que já estão Vibrando Que já estão Vivendo Numa consciência Diferente Esses Já estão Vivendo A nova Terra Isso é possível Gente Então essa Mudança De consciência Aqui tá A grande Virada de chave Quando a gente Muda Quando eles falaram Que a consciência Humana Ela ia começar A mudar Antes da inversão Dos polos Ou durante Isso ia acontecer De forma Muito rápida É o que eles Previam Que a consciência Humana Poderia acontecer Antes da inversão Ou durante Ou em seguida Da inversão E é isso que tá Acontecendo Então a gente Tá mudando Essa consciência Aquelas pessoas Aquelas pessoas Que já estão Fazendo essa mudança Como vocês Vocês estão aqui Vocês estão querendo Fazer essa mudança Vocês têm sede De conhecimento Vocês querem Vocês querem mudar Porque a gente Não aguenta mais Viver aquele padrão Porque aquele padrão Ele faz a gente sofrer E esse novo padrão Ele faz a gente viver Porque o padrão antigo É o padrão da sobrevivência E o novo padrão Que já é um padrão Que os nossos ancestrais Viviam É o que faz A gente entrar No modo viver E algum desses estudiosos Receberam Esse conhecimento Dos nossos ancestrais Que foi Joseph Murphy Einstein Tesla Greg Brandon Que são os novos agora John Dispenza Enfim Todos eles falam Dessa nova consciência Humana E eles descobriram Esses segredos Através dos nossos ancestrais E o que acontece Eles nos passaram A fórmula Através dos seus livros E é justamente isso Que eu ensino pra vocês Na realidade Gente Eu não ensino Eu ajudo vocês A relembrar Porque tudo isso Já tá aí dentro Há vidas Vocês já vêm Trabalhando isso Há muitas vidas E vidas E vidas A gente já vem Trabalhando isso E o que acontece Hoje A gente tá numa vida Exatamente nesse momento Do planeta Que a gente tá Despertando Isso Que tá aí dentro Tá aí dentro De vocês E por isso É o despertar Do poder Subconsciente Por isso É o despertar Espiritual Por isso É o despertar Da humanidade Pra uma nova consciência Então quando a gente Se conecta Com isso aqui A gente Passa a entender Essas fórmulas Entender que a gente Não é só físico Entender que a gente Não é só espírito Entender que a gente Não é só energia Não Tá tudo interligado E aqui tá O grande lance Mas primeiro O primeiro passo Que a gente Precisa aprender É entender Sobre dimensões O que que é Terceira Quarta E quinta dimensão Quem é que sabe Aqui Nesse chat Falem pra mim Nessa live Quem é que sabe O que que é Terceira Quarta E quinta dimensão Coloca pra mim Nos comentários Coloca aqui pra mim Gente Pra gente interagir Um pouquinho Quem é que sabe O que que é Terceira Quarta E quinta dimensão Você sabe O que que é Querem aprender Eu vou revelar Esse segredo Pra vocês Tem Ai queridas Quanto comentário Ai gratidão Olha Tânia Tenho muito orgulho De ser uma criadora Tânia Recanto de Luz É criadora de mudanças Da primeira turma Ela é da primeira turma Porque mudanças Não são somente Externas E sim Interna também É isso aí Vibração Olha Que mais Dimensões E um estado De consciência Gisley Acho que é o grau De conhecimento Maria Antônia Bruno Mais ou menos Legal Quem mais Níveis de consciência Muito bom Quem mais Quem mais Então vamos lá Vamos falar então Agora sobre dimensões Dimensões Estou muito confiante Assistindo essas lives Ai Marisa Querida Seja bem-vinda E eu muito animada Por estar aqui com vocês Olha só Eu sou um entusiasmo Em pessoa Então vamos lá gente Primeira coisa Que a gente precisa entender A gente Dimensões A gente pode Reportar elas A níveis de consciência E a níveis de densidades Olha só Que interessante A gente pensar nisso Então a gente tem A gente Da mesma forma Que nós seres humanos Estamos Somos da Matéria 3D Que densifica Densidade Consciência 3D Densidade 3D Quinta dimensão Consciência quinta dimensão Que conecta com densidades Quinta dimensão Porém gente Não é só quinta É muito mais Só que a terra Ela está fazendo Essa mudança Para quinta Só que tem pessoas Que já estão acessando Sexta Sétima Oitava Nona Décima 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 Primeira Décima Segunda E a fonte Deus Pai Mãe E aqui está o grande lance Aqueles que vão elevando A sua consciência Que recebem a iluminação Sai desses ciclos De nascimento e morte Sai desse ciclo De samsara Então olha como é importante A gente falar sobre isso Revelar isso para vocês Para que vocês então Realmente recebam Um conhecimento Fidedigno Um conhecimento Que realmente vai fazer A diferença para vocês Então vamos lá Consciência tridimensional O que é essa consciência Tridimensional Essa consciência Que muitas pessoas Vivem Ou seja A maioria das pessoas Que vivem no planeta Terra Eles têm uma forte Crença social E isso limita Por que? Quando a gente tem Crença social Isso faz parte De limitações E deficiências A gente sabe Que o ensino Ele não se desenvolveu Há mais de 100 anos A gente tem uma Deficiência gigante No nosso ensino É só a gente olhar Para as nossas escolas As nossas faculdades A gente sabe E o que acontece Essa consciência social É onde é que ela foca? Na falta Na escassez No medo profundo E isso causa luta Isso causa cansaço Isso causa exaustão E é isso que está Permiando a sociedade Prestem atenção Observem Comecem a ser observadores Da vida de vocês E não só da vida de vocês Como observadores De tudo que está Na volta de vocês Expandam a mente de vocês Olhem ao redor Comecem a olhar Fora dos olhos físicos E comecem a conectar Com o que vocês sentem Abram a visão de vocês E aí vocês vão perceber Que realmente o mundo Ele está vivendo isso Ele está vivendo na luta Ele está vivendo na falta Ele está vivendo no cansaço Na exaustão Porque as pessoas trabalham 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 E estão sempre ali Com medo Medo de perder emprego Medo de faltar as coisas Medo disso Ansiosos Depressivos Bloqueados Por quê? Porque eles não estão conectados Numa consciência mais elevada Eles só estão conectados No que os olhos físicos deles veem E aí eles estão vendo o jornal Estão lutando Matando um leão por dia Porque o velho ditado da 3D Quem mata o leão por dia Então assim Muitas pessoas que estão lutando Elas estão nessa consciência tridimensional Porque a maioria Elas não estão em contato Com as habilidades dela Com os donos E quando a gente fala de habilidades e donos A gente está falando dessa parte Que nós temos Os nossos campos mais sutis Que estão ligados A nossa energia Ao nosso espírito A nossa alma Aos nossos campos Que permeiam O nosso corpo Que permeiam o nosso universo Gente A Terra Ela é exatamente como nós Ela é um ser vivo E ela está passando por todo esse processo E por isso a gente está passando por esse processo também Então quando a gente está conectado Com uma consciência 3D A gente não enxerga Essa capacidade natural E limitada Que a gente tem E quando a gente muda isso A gente começa a ver uma outra visão Então as pessoas da 3D Elas realmente acham Que esse aspecto divino não existe Tem muita gente que não acredita Nem que Deus existe Tem gente que não acredita Que o espírito existe Então elas não se conectam Com o ser de sabedoria delas E aí elas Continuam na luta Continuam Vibrando só Na matéria Então Um outro ponto importante Que é importante a gente observar aqui É o sentimento Que essas pessoas têm Aquele sentimento De estar sozinho De estar separado De todo mundo E elas entram na ilusão Porque Elas têm uma visão Muito limitada E principalmente Elas não têm O conhecimento Da beleza magnífica De quem realmente elas são E aí Elas focam Em plástica Em mudar o corpo No corpo perfeito Porque É nisso que elas estão focadas Elas esquecem Da beleza Da beleza que elas são Do milagre Da vida que elas são Elas não olham Que o tempo existe E isso é ilusão Então assim É muita coisa Que a gente vai mudando A gente vai mudando Porque quem está nessa consciência Tridimensional Ela está na solidão Ela está no medo Ela está realmente focada Em coisas muito superficiais E esse aqui Foi só um resuminho Que eu dei para vocês Mas tem muito mais Daí quando a gente começa A conectar com uma consciência De quarta dimensão Gente Isso significa Porque a gente vai Passinho por passinho Isso significa Que a gente vai Começando a entender Que a gente não está sozinho Que existe algo A gente começa A se conectar mais Com a energia A gente começa a entender Que existe algo aqui Que não é só o físico A gente começa a se abrir A gente começa a ter sede De fome, de conhecimento E a gente começa a ficar Mais disposto E a disposição De realmente receber conhecimento A gente começa A deixar o medo de lado Esse medo Ele começa a desaparecer Ele não controla Mais as nossas experiências A gente já começa A conectar mais um pouco Com a nossa intuição A gente começa a fazer Essa conexão intuitiva Já começa a respirar Começa a aprender a meditar Começa a aprender A fazer essas conexões E aí a gente muda Dessa consciência De quarta Desculpa Continuando aqui Na quarta dimensão A gente começa a entender Que a gente tem Um coração sagrado Que a nossa alma Está aqui Conectada ao nosso coração Como a gente falou Lá no início Até a Tani comentou No nosso Reiki Cura Na terça O que bate primeiro Quando um ser Vem para um ventre Para um ventre materno O coração O que é o coração? A alma Então assim A gente começa a entender Que a nossa alma Está conectada E a gente começa A colocar isso em prática E a gente vai despertando Aos pouquinhos E a gente começa A ter mais entusiasmo E a gente começa A se conectar com o sol A gente começa a se conectar Com os elementares O ar A gente começa a entender A gente começa a entender Que a água É o maior instrumento De purificação E a gente se conecta Com isso E isso começa a fazer Diferença nas nossas vidas E a gente começa a receber Aos pouquinhos Uma intuição Aos pouquinhos Alguns downloads E começa a fazer Essa conexão Com essa parte Tão importante Nossa Ela não está separada Gente Ela é nossa Está aqui O tempo todo também Tentando falar com a gente Mas a gente não dá ouvido Porque a mente Quer controlar Então Quando a gente começa A se conectar Com essa consciência Quarta dimensão Da quarta dimensão A gente começa a ficar Apaixonado pela vida E aí Quando a gente entra Numa conexão E numa consciência De quinta dimensão Tudo começa A ter mais sentido Porque a gente passa Realmente Para um estado De amor incondicional Tudo é que a gente Fazer com amor E a gente passa A entender Que A gente É um todo Nada mais nos falta Tudo chega Para nós A gente não precisa Correr atrás de nada A gente não precisa Mais lutar É fazer a conexão Colocar para o universo Quando vê Está aqui O universo está fazendo assim Está aqui para você Então a gente começa A lembrar Do lugar importante Que a gente tem No universo A gente começa A entrar nessa Consciência universal A gente começa A entender Que a gente não é Só uma família física A gente não é Só uma família Planetária E sim Nós somos Uma família Universal E nós sim Podemos conectar Com seres Mais elevados Que podem nos trazer Aí informações Mas aqui a gente Precisa ter um Grande cuidado Porque existe Também Da mesma forma Que existem Humanos bons Os humanos ruins Também existem Seres positivos E seres negativos E é importante Como a gente Muitos Não desenvolvem As habilidades De forma correta Ou seja Realmente De repente Recebe uma conexão Estou recebendo Uma conexão Mas não tem discernimento E falta conhecimento E aí faz essa conexão De forma imatura O que acontece com essa pessoa Ela é manipulada Por isso é importante A manutenção A manutenção A prática O estudo O estudo Gente A gente precisa estudar A gente precisa praticar A gente precisa ler E principalmente A gente precisa estar em grupos Por quê? Só nós falamos Essa língua aqui Não adianta você pegar O seu vizinho ali da esquina Ele não vai entender O que você vai falar Ele vai dizer assim Esse cara tá maluco Né? Essa mulher tá maluca Então assim Vocês vão ver Vocês vão perceber Que a partir de agora 2020, 2021 As pessoas Elas vão se unir Com os mesmos pensamentos Ou seja A gente vai ser dividido Mais por tribos Então quem tem Essa consciência Vai estar unido Com essa consciência Vão ser grupos Quem tem essa Quem tem uma consciência 3D Vai estar unido Com a consciência Vai ser aquele grupinho ali Quem tá na quarta D Vai ser aquele grupinho ali Quem tá na quinta D Vai ser aquele grupinho Quem tá mais elevado Vai ser São grupos distintos Né? Então essas pessoas Elas vão se conectar Porque são almas afins Então é muito importante Que vocês estejam em grupos Que vocês confiem Que vocês possam falar Que vocês possam trocar experiências E isso aqui Vai fazer uma grande diferença Na vida de vocês Porque quanto mais A gente se conecta Com pessoas Que pensam da mesma forma Que a gente Mais a gente avança Por quê? Vocês lembram Que eu sempre falo A ressonância quântica Explicada pela física quântica Ela diz que o corpo de energia Ela transmite uma energia Para um corpo Que transmite Para um grupo Então imagine Se essa energia Se um grupo Passa energia Para um outro grupo E assim vai indo O que que acontece? Isso se potencializa E se você entra Nesse fluxo Essa energia Segrégula Ela ajuda você A avançar De uma forma incrível E o que que isso faz? Abre os seus caminhos E aqui Esse conhecimento Estudando E como é que a gente Fazia isso Através de grupos De pessoas Que vieram com essa missão De fazer vocês despertarem De facilitar esse caminho De vocês Senão a gente fica Que nem aquelas formiguinhas Sabe? Quando bota um pé Tem um formigueiro lá Anda as formiguinhas Para levar o alimento Até o formigueiro Aí botaram um pé Aí fica aquela Monde de formiguinha Tudo tonta ali Porque não sabe o caminho E é isso que aconteceu No momento que veio Essa quarentena O que que aconteceu? Parece que foi um pé No caminho das formiguinhas A formiguinha estava andando Aí botou o pé ali O que que aconteceu? Tem um monte de formiguinha Tonta Tentando buscar o caminho delas Mas ela não consegue voltar E aí É isso que aconteceu Tem pessoas agora Tem algumas formigas Que ajudam Facilitar esse caminho Dizem assim É por aqui que você vai Vem por aqui Se você quer ir por esse caminho É esse caminho aqui Então gente Quando a gente entra Nessa consciência De quinta D É onde a gente desperta Os nossos dons naturais Da criatividade A gente desperta Daquela parte Que está adormecida Daqui dentro A gente vai lembrando De quem realmente nós somos E a gente começa A manifestar Essa abundância divina E tudo isso Vai subindo Níveis a níveis Ou seja A gente vai reivindicando O nosso poder Pleno de manifestação Olha que bacana Então essas pessoas Que já estão vivendo Na quinta D Elas já sabem Elas não tem mais medo Porque nada falta Tudo vem Se não vem O dinheiro físico Vem o recurso Vem o que ela pediu E vem Gente Bate na porta Literalmente bate Na porta É assim que funciona Mas vocês precisam Estar conectados Seguir os passos Fazer a manutenção Praticar E sair dessa consciência 3D Sair da superficialidade É um caminho Sem volta Mas é um caminho Fantástico Se quiser continuar Na 3D Continua Todos têm O livre-arbítrio Quer uma consciência Mais elevada Aqui vocês vão Entrar no modo Viver Sair da sobrevivência Parar de lutar A gente não luta mais A consciência Quinta D Vocês começam A se lembrar Vocês começam A se conectar Com a sua Real missão O seu propósito De vida Então o medo Acaba Vocês começam A se entregar As experiências Do amor Porque essa conexão Ela só é feita Quando a gente ativa Os comandos Multidimensionais Do nosso coração Do nosso chacra cardíaco Através do amor Então a gente passa Para esse estado Sai desse estado Tridimensional Passa pelo estado De quarta E mergulha No estado de quinta E tudo isso Gente é muito Muito poderoso E é excitante Porque Nossa Quando a gente Conecta com as Bênçãos A gente Aflora Assim Sentimento de gratidão E a gente não tem Como descrever É só sentindo Não tem como descrever Não tem Só sentindo Porque a gente sente A gente ativa Os nossos portais Energéticos De todo Nosso corpo E essa energia Ela flui E aqui A gente conecta Com o fluxo universal Da abundância Quando a gente Ativa os portais Energéticos Quando a gente Pratica Quando a gente Faz a manutenção É que realmente Esse caminho Ele flui Mas É importante Vocês estarem Conectados A família De alma De vocês Ok Então gente Apertem os cintos Porque Essa jornada Ela é muito emocionante E vocês estão Ingressando agora Para aqueles Que estão Querendo fazer Essa mudança A vida de vocês Vai se transformar E é muito lindo E agora Eu vou Compartilhar Com vocês Mais um Dos segredos Mais algo Importante Que vai fazer Toda a diferença Na vida de vocês Vocês vão entender Como que a gente Se conecta Com a quinta dimensão Por que? Primeiro passo É a gente entender Esse processo Da mente e do coração Mente que mente Coração Que conecta Com a alma A mente Gente Ela está ligada A tridimensionalidade A consciência Tridimensional Por que? Ela sempre Quer estar no controle A mente tem medo De sentir A mente tem A crença De que ela Sempre tem que estar No controle De tudo O tempo todo E a mente Ela nega O sentimento A mente Ela nega Esse sentimento Porque ela acredita Que ela não vai Suportar Sentir E aqui Quando ela Como ela nega Ela não se permite Se ela não se permite Abrir Ela continua Fechada Continua Desconectada A mente Ela tem o sentimento De que ela Além dela De ela estar No controle Ela não quer Permitir essa conexão Com o coração Com o sentimento Porque ela quer Ser racional Ela quer ser lógica Fazendo Esse papel De conectar A mente Com o coração Ela acha Que é muito difícil Porque se ela Conectar a mente Ao coração Ela vai Ter que se permitir Se conectar Com as emoções E quando a gente Se conecta Com as emoções Com os sentimentos Dói Dói Claro que dói No início Dói Mas depois Vai parar De doer A gente vai Abrir A gente vai Expandir Porque a gente Sabe que a gente Precisa passar Por esse processo A mente É sobrevivência Então aqueles Que estão conectados A consciência 3D Estão conectados Com a mente Porque a mente É prática Ela luta Ela sobrevive Ela passa lutando Ela está aqui O tempo inteiro Lutando Com os próprios Pensamentos dela E o coração É sentimento É abertura É alma A mente Ela não acredita Que pode acontecer Essa união E sim Pode acontecer É possível Unir Mente Unificar Mente e coração Lembra que eu falo Muito disso Quando a gente Consegue passar Essa ponte Quando a gente Consegue fazer Isso aqui A gente começa A sentir a energia Que está na nossa volta A gente começa A sentir Toda a manifestação Acontecendo Porque a gente Aprendeu o processo A gente aprendeu A observar Toda Tudo que está aqui Na minha volta Eu começo a respirar Eu começo a me conectar Me sentir O meu coração Eu começo a ter uma relação Diferente com as minhas células Eu começo a ter uma relação Diferente comigo Eu começo a me abrir Quando eu me abro Quando eu ativo O meu coração Eu começo a ativar A receber essa abundância Por quê? Gente Todos nós temos Os desafios Os planetas Estão lá em cima Eles estão Se influenciando A nossa vida Só que a gente Pode observar Pode ter conhecimento E entender Olha Essa energia veio Esse desafio veio Ok Ele veio Só que eu determino O tempo Que eu vou ficar Remoendo Aquele desafio E eu determino O tempo Que eu vou deixar Esse desafio de lado Vou me conectar Com a minha essência divina Porque eu entendi Ok Essa energia veio Mas ela vai embora E aqui está o grande ponto Quem conecta Com a quinta dimensão Já não fica mais Ligado a isso aqui Já evolui Flui E tudo passa É assim gente Esse Quando a gente unifica Quando a gente faz Esse processo de unificação Da mente com o coração A gente sintonia Com todo esse fluxo universal Todos nós somos Como se fosse um aparelho De rádio Né E a gente quer Sintonizar numa estação Às vezes a gente quer Sintonizar num pagode A gente imagina Num aparelho de rádio Ah quero sintonizar No pagode Quero sintonizar Numa música clássica Quero sintonizar Numa música de rei O que eu quero sintonizar Quando eu unifico A minha mente e meu coração Eu estou apto Para sintonizar No fluxo universal Da abundância E aí Aqui É que está O grande ponto Porque aí eu crio O magnetismo Eu crio Esse campo Eletromagnético E é onde tudo Começa a se manifestar Na minha volta E isso acontece Na prática Uma coisa Pratiquem Tudo isso que eu estou Falando para vocês Coloquem em prática Façam um laboratório Da vida de vocês E aqui está Um grande ponto Vocês lembram Ontem Quando eu falei Sobre energia Vocês lembram Quando eu falei Olha o poder Que nós temos Nas nossas mãos E a gente não usa O que acontece Gente Quando a gente Vibra Quando a gente Pensa negativo Quando eu estou Vibrando numa consciência 3D Eu estou vibrando Na escassez Eu estou vibrando No medo Olha como é que está O meu campo Eletromagnético aqui Olha só Olha aqui Ele está pequenininho Agora Quando eu Me conecto Faço as minhas práticas Entendo como é que Essa energia Observe Realmente eu quero Me conectar Com o fluxo universal Através do amor Olha o campo Eletromagnético Que eu conecto Olha só Que fantástico Gente Olha o poder Que a gente tem Pensem Tudo está aqui E aqui Eu faço Eu faço Esse fluxo Acontecer É eu que faço É eu que crio E isso sim A gente pode A gente tem o controle Mas Eu preciso Investir Muita energia humana Eu preciso Ter paciência Eu preciso Ter persistência Eu preciso Ter resiliência Eu preciso Ter muito amor E fluidez São ingredientes Importantes Usar O meu raciocínio Com a minha percepção Com a minha intuição Olha só Todas essas ferramentas São orgânicas São esses botõezinhos Que a gente Precisa apertar Que são os botõezinhos Certos Para dar o comando Para ir para o caminho Certo Olha só Que interessante A gente pensar Em tudo isso Olha que fantástico Gente Olha Olha Que grandes Olha isso aqui Quando eu me conectei Com isso aqui Eu digo assim Uau Todo mundo Precisa saber disso Quando a humanidade Se conectar Com isso aqui Com esse conhecimento Com esse poder Que nós temos Acabou a escassez O povo Planetário Precisa Ter acesso A essas informações A gente precisa Todos nós precisamos E por isso eu peço Por favor Compartilhem Essas lives Por favor Compartilhem Com o máximo De pessoas Que vocês podem Porque essa é a intenção De ajudar vocês A enxergar O que está bem aí Na frente de vocês E que vocês não enxergam Porque vocês estão Vendo só O que os olhos físicos Vêm Então quando a gente Olha para isso aqui Ninguém nunca ensinou Isso Vocês aprenderam isso Numa faculdade Num colégio Não Nem eu Isso aqui foi Ó Anos de estudo Autoconhecimento Profundo Autodidata Querendo realmente Me conectar Conhecer Entender Entender como é que Esse caminho funcionava E recebendo Fazendo a conexão E recebendo Gente Isso aqui tudo eu recebi Através dessa parte Importante Minha Que eu tenho E que vocês também têm E que pode É possível É possível E aqui está Esses são os passos Primeiros passos Observe Torne-se observador Na vida de vocês Segundo Entendam Que vocês precisam Passar por um processo Se vocês não passarem Por esse processo Não vai funcionar E outra coisa Fiquem atentos aos sinais Peçam sinais Para o universo Conversem Com esse ser de sabedoria Essa parte Sua O seu ser de sabedoria Que é você Conversem Pedem os sinais Eu pedi os sinais Gente Eu pedi tantos sinais Vou contar uma história Para vocês Antes de eu passar aqui Para esses próximos slides Que a gente já está Terminando É Naquele processo Que eu vinha contando Para vocês ontem De 2016 Quando realmente Eu mandei a lógica embora E conectei exatamente Com a minha intuição E eu fui atrás Eu pedi os sinais E chegou um dia Que eu pedi Que eu estava estudando Sobre seres Seres de luz Que viviam nas árvores Olha só que interessante Estudando sobre seres de luz Meados de novembro De 2017 Não Outubro de 2017 No dia 2 de novembro De 2017 E eu pedi o sinal No dia 2 de novembro De 2017 Meu amigo Toninho Que tem um sítio Próximo aqui Da minha casa Ele me manda Porque é um sítio Que tem uma nascente E nesse dia Ele me mandou Ele é reikiano E ele estava Eu estava Num processo de reiko Com ele Ele me mandou Uma imagem Uma filmagem Que vinha assim Da nascente Subir E uma árvore Que ele tem lá Centenária E subia até o sol E eu digo assim Nossa esse meu amigo Está sempre me ajudando Eu vou ajudar ele Eu preciso fazer Alguma coisa Para ajudar ele E fiz um videozinho Gente E eu digo assim Bem eu vou cortar Essa parte aqui Vou diminuir A velocidade do vídeo Vou filmar A partir da borboleta Porque a borboleta Passou bem na hora E comecei a subir O vídeo E fiz o vídeo Só que assim Era 10 horas Da manhã E eu precisava Ir para cá E almoçar na minha mãe Porque feriado Eu sempre vou almoçar Na casa da minha mãe E eu fiz aquele videozinho Muito rápido Como a gente Quando a gente edita Os vídeos Na telinha da edição Às vezes a letrinha Fica muito pequenininha E sai erro de português E aí na volta Quando eu voltei Que eu comecei Eu digo Vou corrigir os erros De português aqui Quando eu voltei Eu comecei a corrigir O erro de português Eu fui olhar Gente Vocês não me acreditam Quando sobe O vídeo Na copa Tem um ser de luz Com um cajado Apontando Para o sol E atrás dele Tem Um ser Feminino Com uma masculina Na frente E um feminino atrás Tem pessoas Que enxergam mais seres Mas os principais Estão ali E essa filmagem Ela está Num perfil Que eu já não consigo Mais acessar Que é o Conexão Gaia Não tenho Perdi a senha É o Conexão Gaia Oficial Lá no Instagram Esse vídeo está lá no Instagram Se vocês quiserem acessar Podem acessar Eu posso colocar o link Até desse 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 vídeo No grupo Para aqueles que estão No grupo do WhatsApp Eu vou colocar Para vocês Verem com os olhos De vocês E eu pedindo sinais Então assim Peçam sinais Porque aparece Ok Um outro ponto aqui Para a gente entender Do que a gente é feito A gente é feito De luz De massa De espírito Fótons e quarks Então assim O que é fótons Luz O que é quarks Massa Isso aqui Eu sempre aprofundo mais Lá nas minhas aulas Mas para a gente não estender muito A gente é feito disso Gente E aqui está um grande ponto Quando a gente começa a entender Que as nossas emoções Elas estão intimamente relacionadas Com o nosso estado vibracional Nosso nível de energia e consciência A gente começa a entender A gente começa a ficar Um especialista E se aprofunda nesse conhecimento Que é sobre nós Então quando a gente começa A ter acesso a isso aqui A gente começa a observar A nossa vibração A nossa frequência De acordo com as nossas emoções E teve um cara Que colocou isso na prática Que é o David Walkins Muitos de vocês Já ouviram falar sobre ele Eu sei disso E ele foi o cara Que conseguiu Medir a nossa frequência De acordo com as nossas emoções Então assim Olha só como é interessante A gente olhar para esses gráficos Aqui Agora eu vou só mudar aqui Para a gente poder entender Qual é o estado que eu estou hoje Por isso lá no início A gente entrou naquelas perguntinhas Qual é o fluxo de vida que eu estou Ou de energia que eu estou O que eu quero Então assim Quando a gente olha Para esse gráfico aqui A gente começa a se conectar Exatamente com a frequência Qual é a frequência Qual é a frequência Qual é o fluxo de energia Que eu estou vibrando hoje Na minha vida Se eu vocês Se estiverem vibrando Na vergonha Na humilhação A frequência de vocês Está muito baixinha Olha lá Está muito baixa E aí vocês estão Naquele campo Olha aqui Lembra aquele campo Que a gente Está vibrando assim Olha a energia De vocês Como é que estão Aqueles que estão Vibrando Em baixa frequência Eu estou na frequência Do medo Da vergonha A minha energia Está daquele jeito ali Se eu estou com culpa Estou triste Estou com medo Estou com ansiedade Eu estou vibrando Nessa frequência aqui Isso aqui E o que eu estou atraindo Para a minha vida Eu estou atraindo Mais dessa frequência E a minha energia Vai diminuindo 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 Até eu ficar doente Até entrar em depressão Até ir para um hospital Até ter que tomar remédio Para poder viver Sobreviver Nesse planeta Porque tem muita gente Que passam Tomando remédio Para poder aguentar O tirão da vida Vamos dizer assim Que não é fácil Aí Quando eu começo A elevar a minha consciência E entender isso aqui O que que eu começo? Nossa Estou entendendo Que eu estou nessa frequência aqui Por isso que as pessoas Elas começam a entender Quem está na baixa frequência Normalmente tem tendência A vícios Né? Normalmente tem tendência Ao tabaco A drogas A remédios Porque elas estão vivendo aqui Elas estão tristes Elas estão desanimadas Elas sofrem de ansiedade Elas estão arrependidas Elas estão em desespero Elas estão em desespero Né? Às vezes elas Elas estão com a autoestima Muito baixa Porque são muito ofendidas Ou ofendem as outras pessoas Porque realmente Elas estão numa baixa frequência Né? Elas não sabem Ninguém disse pra elas Que elas estão assim Né? E que elas podem mudar Aí quando eu começo A entender esse processo aqui Sobre a minha energia O que que eu tô vibrando Pro universo Por que que eu tô Cada vez mais Diminuindo e diminuindo A minha frequência O que que essa frequência Ela vai me levar Eu começo a dizer assim Opa! É isso que eu quero Pra minha vida? Ou eu quero mudar? Né? Por isso aquelas Perguntinhas lá na frente Vocês querem continuar Da forma que vocês estão Num sentimento de vítima Porque ninguém é vítima aqui Gente, é realmente acolher A autorresponsabilidade Porque é só acolhendo A autorresponsabilidade De todas as experiências Que aconteceram na minha vida Que me trouxeram até aqui Que eu não sou coitadinho Eu não sou vítima Eu sou responsável Pelas minhas experiências Ok, eu tive aquela Determinada experiência lá Não foi bacana Ou talvez eu tive realmente Problemas que me trouxeram lá Que veio lá da infância Que são bem significativos Pra mim Mas eu preciso me libertar disso Como é que eu vou me libertar? Preciso fazer uma terapia? Ok, vou fazer uma terapia Preciso ter conhecimento? Vou atrás de conhecimento Mas se eu quero mudar Eu preciso respirar E ter força pra fazer isso O conhecimento Ele vai libertar vocês Porque quando vocês Olham pra essa Frequência Olham pra essa tabela aqui Entendem a frequência Que vocês estão vibrando E vocês desejam mudar Vocês começam a elevar A frequência de vocês Através das meditações Através do conhecimento De tudo isso Que vocês estão recebendo aqui E aí Começo a mudar E aí Eu começo A viver já Na neutralidade Eu já começo A ter mais desejo Né? Às vezes Eu continuo Às vezes Com alguns sentimentos Como raiva Orgulho Né? Às vezes Tem um pouquinho Aqueles sentimentos Ali De desprezo Ela também Continua Numa frequência Baixa Né? Vamos dizer assim E continua Atraindo Essa energia Pra minha vida Agora Eu quero elevar O que eu faço? Vou aumentando A minha frequência As pessoas Que entraram Na neutralidade Ali A partir da frequência De 250 hertz Elas já Começam Através De conhecimento Começam a ficar Mais entusiasmadas Começam a entender Quais são as ferramentas Que elas vão utilizar Pro dia Que vai Fazer elas Melhorarem A frequência Delas Então assim Existem exercícios Que a gente pode fazer Eu posso chegar Tudo Lembra que ontem Eu falei Que Tudo que a gente Leva pro sono A gente potencializa Quatro vezes mais E tudo que a gente Acorda A gente também Potencializa Então assim Aquele exercício Que eu dei pra vocês Antes de dormir No sono Continuem fazendo Todos os dias Vigiai E orai Vigiai os pensamentos Praticar Meditar Fazer exercícios Pra que vocês Realmente Elevem a frequência Subam a frequência De vocês Pra que vocês Então comecem A receber Essa abundância universal Vocês podem também De manhã Acordou Gente Por mais desanimado Que vocês estejam Vai lá Faz higiene Toma um banho E olhem no espelho Por mais que vocês Estejam desanimados Sorri Quando vocês Fazem isso aqui Automaticamente Vocês estão liberando Um hormônio Pro cérebro Que é serotonina Que vai fazer Vocês Se entusiasmar Ele vai mudar Muda Vocês ativam Aquele mecanismozinho Ali que vocês tem No cérebro E se vocês Olharem pro espelho E dizer assim Eu te amo O que que eu posso Fazer pra você Hoje Que vai fazer Você ficar bem Hoje E Aqui Vocês já mudaram Essa frequência De desânimo Por uma outra Frequência E vocês já Começaram a focar Em algo que realmente Vai fazer Bem pra vocês Olhem E se perguntam O que que eu vou fazer O que que vai fazer Bem hoje pra mim Ah eu caminhar Eu passear Eu visitar alguém Que vai me ajudar Vai fazer a diferença Na minha vida Ver um vídeo Da Michelle Vernier Fazer um curso Da Michelle Vernier Então Vocês entendem Tudo isso vai Ajudar vocês A ficarem bem Se vai fazer Vocês ficarem bem Vocês vão elevar Sua frequência E vocês vão entrar No fluxo universal Entrando no fluxo universal Vocês vão Entrar no processo De autocura Gente E aqui tá o grande lance Então assim É Quando a gente olha Pra tudo isso E quando a gente Começa a ter conhecimento A gente realmente Se liberta Então Esse é o material Esse é a primeira parte Do material Que eu queria apresentar Aqui pra vocês O que que vocês acharam O que que vocês acharam Do que foi apresentado Aqui pra vocês É um conhecimento novo Vocês já tinham Conhecimento sobre isso Ajudou Falem pra mim Aqui nos comentários Por favor Pra gente poder Passar pra outra parte Da prática Ajudou vocês Dimas diz Parabéns Michelle Essas explicações Sobre a terceira Quarta e quinta dimensões Bem didática Edimas É assim que normalmente Eu faço Porque a gente precisa Falar a linguagem Do povo A gente precisa Falar uma linguagem Boa Uma linguagem Que todo mundo entende Porque assim Não adianta a gente Falar aquele monte De linguagem técnica Que ninguém vai entender Então eu preciso Realmente falar O que vocês É No que a gente Tá conectado No que a gente Tá acostumado Fica muito mais fácil Né Ô Marinês Querida Marinês vai Vai me fazer Uma visita Aqui Amada Ai Marcos Muito obrigada Bom demais Vamos ver aqui Quem mais Laura Que live maravilhosa Ai querida Laura Que bom Eu quero mudanças Na minha vida Evoluir espiritualmente É assim Laura Esses são os primeiros Passos Achei fascinante Ai Alda Querida Que bom Que ajudou Claudinha Conceição Batista Tudo faz parte Mas hoje Está aqui Na Vou te falar Uma pergunta O leite É É No Na Na geladeira Ou no freezer Ao vivo É assim Gente Já Na geladeira É na geladeira Ao vivo É assim Né Miguel Entra aqui Ele é o nosso Mascote Então vamos lá Claudinha diz assim Arroba Conceição Batista Tudo faz parte Mas hoje Está aqui Nas terças Requecura Eleva a vibração Está tudo bem É A gente tem até O Requecura Aqui nas terças-feiras E a Claudinha Está sempre aqui comigo A Claudinha e a Tânia Do Recanto de Luz Elas estão sempre aqui comigo Fazendo esse momento acontecer Porque que nem eu digo Né gente A casa é de vocês É nossa Tudo que a gente faz aqui Que nem eu digo Eu sou um canal E No momento que eu me conectei Com a minha missão Eu faço com muito amor E E é isso que eu amo fazer É estar aqui com vocês Né É fazer Esse movimento Nessa transição planetária Porque a gente sabe Que tem muita gente No desespero E a gente sabe Que tem muita gente Que quer expandir conhecimento E A gente está aqui para isso Olha Edna Live maravilhosa Estou amando Então amanhã A gente vai se encontrar Aqui de novo Não terminou ainda A live Gente Eu tenho mais um presente Aqui para vocês Mas Eu quero combinar De amanhã A gente está aqui de novo Porque Amanhã Amanhã sim A gente Nossa Amanhã sim Se preparem Porque Realmente Vai ser algo Muito transformador Na vida de vocês A Alda ajudou muito A entender o processo Pelo qual estou passando Olha só Que importante Maria Aparecida Manda suas explicações Conceição Tudo isso é dono Criador de mudanças Conceição É muito esclarecedora Muito bom Tão bom Quanto ontem O Breno Que bom Breno Que já ajudou Carmen Lúcia Parabéns Meu anjo Estar Estar Me ajudando Demais Que bom Ai Carmen Gratidão Pela sua Contribuição Claudinha Live Maravilhosa Ai vocês são Os amados Alessandra Extraordinário Eu já tinha conhecimento A explicação Foi ótima Muita gratidão Pela disposição Estou amando Ai que bom Alessandra Seja bem-vinda Eloisa Parabéns Grande ajuda Maravilhoso Gente Isso aqui É um despertar Para iniciantes Porque eu sei Que tem muita gente Que está perdida E que começaram A receber os sintomas E eu sei Que tem muita gente Que também Já está No nível Mais avançado E assim Aqui a gente Busca Ajudar Todos Tanto aqueles Que estão No início Nesse despertar Essas aulinhas São para quem Está despertando Como também Para aqueles Que já estão Mais evoluídos Porque a jornada Ela não para aqui Ela vai continuar Então assim Para aqueles Que querem continuar A gente vai continuando Combinado Olha Ana Souza Tudo de bom Esta live Que bom Não terminou a live ainda Continuem aqui comigo Gente Tem mais coisa Para a gente falar Excelente formato De aprendizado Daniel falando Gratidão Querido Fab Maravilhoso Em certo momento Da minha vida Me senti elevada Com prática Do rouponopono Mas relaxei Estou na luta Para voltar a vibrar mais Vem com a gente Fab Isso aí Vem porque Vai ajudar bastante Você vai ver Muita coisa Vai começar a fazer sentido Para vocês Principalmente Quando vocês Começarem a entender Sobre Molécula do espírito Vamos dizer assim Sobre quem vocês Realmente são O que a gente é Onde é que está Essa conexão Física e espiritual Como é que a gente Faz a ponte Vamos junto Que vocês vão entender Tudo que eu estou falando Aqui Estênio A conhecia A conhecia Mas estou fazendo Um MBA Obrigada Querida Roberto Excelente Vitória Está tudo muito claro Cada vez mais Entrando no fluxo Do amor Isso aí Vitória Estênio já conhecia Mas estou fazendo Um MBA Obrigada Show Claríssimo Claudinha Luciana Estava num processo Energético Ocilhando muito E entendi O que deu a fazer Olha que importante Essa observação Da Luciana Estava num processo Energético E oscilando Olha só Como a gente precisa Prestar atenção Na energia A gente precisa Aprender sobre energia Né gente Primeira coisa Um dos primeiros Passos do autoconhecimento Para vocês saírem Da baixa frequência Vibracional Que o planeta Está vivendo Para poder fazer Essa transição É realmente A gente entender Sobre energia Porque Muitos Ficam naquela Montanha-russa De emoções E aí o que acontece Oscila A vibração oscila E aqui Quando a gente Começa a entender Sobre isso A gente para De oscilar Vocês começam A entrar nesse fluxo E tudo começa A fazer sentido E aí a gente Vai vibrando Cada vez mais alto Cada vez Cada vez Cada vez E vai se iluminando Cada vez mais Combinado Gente Eu estou amando Ver os comentários Aqui Ajudou muito Bastante gratidão Alguns comentários Estão passando Muito rápido Gente Eu amei Estar aqui Cada segundo Gratidão Proporcionar Todos esses conhecimentos Eu estou amando Estar aqui Com vocês Não dá vontade De ir embora Olha Estudo Há sete anos Mas de fato Sua explicação É diferenciada Sempre aprendendo Sempre aprendendo Muitas coisas Ninguém está aqui Por acaso É verdade Sim Sabe que uma das coisas Que muitos dos meus Criadores de mudanças Falam A forma que Eu absorvi o conhecimento E a forma que eu passo Para vocês A forma que eu passo Ela é muito didática Porque eu uso Os mecanismos Que o cérebro De vocês Recebem Com facilidade Porque Eu entendi Nessa minha vida Nesses meus estudos Que Algumas pessoas Elas aprendem Pelo visual E outras Aprendem Pela audição Tem pessoas Que são Por exemplo 40% Auditivas O aprendizado E 60% Visual Tem outras Que são 60% Auditivos E outros 40% Visual Tem pessoas Que são 80% Visual E 20% Auditivos Como também Tem o contrário Então quando eu entendi Cada vez mais O funcionamento Do cérebro Como as pessoas Como é que a gente Absorve o conhecimento Principalmente Aquelas técnicas Do sono Que vocês vão ver Que a gente vai Aprofundar mais As técnicas do sono Para aqueles que Continuarem comigo Vocês vão perceber O quanto isso Vai abrir O quanto vai expandir O quanto vocês vão Dando saltos quânticos Por quê? Quando a gente usa Uma didática Que a gente consegue Acolher Aqueles que aprendem Através da audição E aqueles que aprendem Através do visual A gente consegue Fazer com que Vocês Acessem esse conhecimento Com mais facilidade Por isso esses slides Por isso a forma fácil De eu falar para vocês A gente colocar Essas experiências Também conforme A gente vem vivenciando Nas nossas vidas Fazer analogias Tudo isso faz Uma grande diferença De aprendizado Porque está tudo Interligado Está tudo sendo apresentado Tem muita coisa Que está bem na nossa frente A gente não vê E aí quando a gente Começa A acessar Esses dons Que a gente tem Que todos nós temos E vocês Cada vez mais Vão acessar Esses dons Vocês vão Parar um pouco De olhar De olhar Com esses olhos Aqui E vocês vão Começar A ter a visão Através da alma E esse processo É muito interessante Vocês vão ativar Mecanismos Através Dessa visão Do terceiro olho Conectado Com essa Conectado Com a nossa A nossa Glunda pineal Como é que a gente faz Essa conexão Para receber Esses downloads Tudo isso Vai fazer Uma grande diferença Na vida de vocês Eu sei que tem muitos Que já se desenvolvem E eu sei que Aqueles que estão Iniciando Mas a gente tem Para todos Que nem eu comecei Esse processo Em março de 2020 Que eu achei Que era 21 dias E a gente já Está até hoje juntos Desenvolvendo Aprendendo E gente Eu também sou Uma grande aprendiz Eu estou aqui Para aprender Enquanto a gente Está vivo A gente está aprendendo Ninguém sabe tudo E parece que Quanto mais conhecimento A gente tem Mais a gente percebe Que a gente não sabe Quase nada Mas é isso aí Evoluindo Aprendendo Vivendo E se conectando Olha Tânia Recanto de luz Não tem problema Carolina Tu chegou até aqui Isso que importa Estamos te esperando Ai querida Minha Tânia Mestra Amada Amada Dando boas-vindas Aí pessoal Criadoras de mudanças Tânia Claudinha Perola Ivando Né Quem mais Que está aqui Comigo ali E muitos Outros criadores De mudanças Que eu já nem Né Que muitas vezes Eu não lembro Todos os nomes Não tem como Falar de todos Gente Antes da gente Finalizar Então essa aula De hoje Vamos fazer Vamos fazer aquele exercício Prático De novo Que a gente fez ontem Com vocês Lembrem Antes de dormir Hoje à noite Vocês vão fazer As perguntas Para o seu subconsciente Durante 21 dias Vocês vão fazer Esse processo E durante esses 21 dias Vocês vão receber Esse insight Ou seja Não é da noite Para o dia Não é no dia Seguinte É assim Quanto menos Vocês vão esperar Quando vocês Menos Vocês esperam Vai chegar a resposta Para vocês Aquilo que eu falei Às vezes a gente Está tomando café Da manhã Lavando uma louça Fazendo uma tarefa Trabalhando Enfim Mais importante Que vocês continuem Fazendo essas práticas Ok Então hoje Antes de dormir Vocês vão fazer Aquela oração Vão se conectar Com o seu subconsciente Para vocês Vocês estão Ensinando A recém O seu subconsciente Vocês a recém Estão Sabe aquela 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 analogia Que eu usei Da bicicleta ontem Vocês estão começando A andar de bicicleta De rodinha Então é isso Que vocês estão A recém Entenderam Que vocês têm Uma parte do cérebro Que está Adormecido Então vocês estão Começando A fazer Essa partezinha Andar Então assim Não exigem demais Vão fazendo Esse exercício Então vão fazer Aquela prática Que a gente fez Ontem Que é de respirar Prática da manifestação Tocar no coração Respira fundo Dez minutinhos Antes da gente Se despedir E aí eu quero Convidar vocês Para estarem Comigo amanhã E por favor Gente Convidem seus amigos Lembrem de deixar Os seus likes Aqueles que são Novos aqui no canal Se inscrevam Compartilhem Com seus amigos Compartilhem Com todas as pessoas Que vocês sentem No coração Que precisam Fazer essas mudanças Que precisam De conhecimento Por favor Porque assim A gente ajuda Mais e mais pessoas Combinado Então vamos lá Vamos para o nosso Exercício A nossa prática Mesmo que a gente Fez ontem Nesses três dias A gente vai fazer ela Amanhã talvez A gente mude Mas a princípio A gente vai fazer ela Eu vou tirar Minha telinha Daqui É Não Vou deixar Minha telinha Aqui Eu vou estar Aqui com vocês E aí eu vou Colocar então Aqui para vocês O exercício Vamos lá então Neste momento Eu convido você Para fazer esta meditação Para manifestação Então Sejam todos Muito bem vindos Ao canal Eu quero dar as boas vindas Para você Que nos acompanha Para você Que está chegando agora E para o seu coração E essa técnica É recomendada Por Greg Brandon Para dar alívio Para o nosso corpo E estresse Do nosso dia a dia E você pode fazer Uma, duas Ou até mesmo Três vezes ao dia Você pode fazer Ao acordar No meio dia Ou antes de dormir Pela noite Na realidade Você pode fazer A qualquer momento E se você puder Harmonizar O seu coração Com o seu cérebro Da maneira Que eu estarei Descrevendo Você poderá Aliviar Do estresse E você pode Chamar isto De meditação Mas ela não é Uma das formas Mais tradicionais E se você quiser Você pode chamar De meditação Porque eu chamo De meditação De coerência Do coração E do cérebro E eu vou compartilhar Com você Essa técnica Que eles desenvolveram Simplificando Essa habilidade Que nós temos De harmonizar O coração Com o cérebro Então a primeira coisa A se fazer É fechar os olhos E se você estiver Escutando este vídeo Áudio Enquanto estiver dirigindo Não faça isso Mas faça isso Em algum lugar Que você esteja tranquilo Então Neste lugar Seguro Eu irei convidar você A fechar os olhos E quando você Fechar os olhos Mande um sinal De consciência Para o seu corpo Mudando Do mundo exterior Para o mundo interior Do seu corpo E mude a sua consciência Do seu cérebro Para o seu coração E coloque Os seus dedos No seu coração E eu estou fazendo A mesma coisa aqui E tem uma razão Para isso Em pesquisas Que foram encontradas De que os povos indígenas Sempre disseram Que se você tocar No coração Você pode tocar Com os dedos Ou com as palmas Das mãos Ou com o sinal Ou com o sinal de mudar Você pode tocar Com um dedo Ou com mais que um Se você puder tocar O seu coração Assim A sua consciência Irá para o ponto Onde você estiver tocando Então É essa maneira De mudar A consciência A consciência A consciência da mente Para o coração E esse é o primeiro passo Feche os olhos Permita Permita a sua consciência Mudar do cérebro Ou da mente Para o coração É uma mudança Muito poderosa Dentro do seu corpo O segundo passo Você começa a fazer Uma respiração Mais lenta Um pouco mais lenta Do que geralmente Você respira Então talvez De quatro A cinco segundos Inspire Quatro A cinco segundos Segure Expire Quatro Cinco segundos E faça isso Algumas vezes E enquanto Estiver fazendo isso Você sentirá Essa mudança De consciência Do cérebro mental Para o coração Sentimental É uma mudança Muito poderosa Você muda A sua consciência Do cérebro Para o coração No passo um E no passo dois Quando você Desacelera Sua respiração Você manda Um sinal Para o seu sistema Nervoso Que você está Em um lugar seguro E quando O seu sistema Nervoso Está se sentindo Seguro Ele permite Fazer uma mudança Da química De estresse De sobrevivência Para uma química De cura E rejuvenescimento Com a respiração Podemos fazer isso Esse é o segundo passo E você começará A sentir Várias mudanças Em seu corpo Quando você fizer isso É diferente Para cada um Alguns podem sentir Um calor Outros Um formigamento Outros vão sentir Calmos Outros podem Transpirar Porque estão Acessando Mais energia Talvez no peito Ou na nuca Todas essas coisas São típicas Desses três passos Então Se você fizer Esses três passos De sentimento Respiração Por três minutos Por três minutos No mínimo Você pode fazer Por três minutos E você pode fazer Por mais Mas os cientistas Encontraram Que no mínimo Por três minutos Irão acessar Esse potencial Em cascata Muito positiva Para o nosso corpo Para o nosso corpo E esse é uma Grande maneira De alívio De estresse E junto Cria Uma resiliência Que pode mudar E curar As coisas Da sua vida E como eu falei Você pode fazer Uma Duas Três vezes Ao dia No começo Do seu dia Ou no final Do seu dia Ou você pode fazer Em ambos Os horários Sempre que você Sentir necessidade E você pode fazer Isso até mesmo No seu trabalho Então você pode Ir a um lugar Tranquilo Faça esse exercício E você pode fazer Até mesmo No banheiro Feche a porta E faça E tudo bem Eu costumava Fazer isso Nas corporações Onde eu trabalhava Eu ia até o banheiro Fechava a porta E fazia isso Durante o dia E me colocava Em um lugar Muito bom Porque colocava Todo o sistema Do meu corpo Em harmonia E segurança Então se você Estiver trabalhando E terá uma reunião Dura Você poderá Harmonizar o seu coração Com o seu cérebro Antes de ir Para essa reunião O que acontece É que irá mover Do mental Que geralmente É reativo E que causa Conflitos Para o coração Que tem uma capacidade Muito maior De resolução Sem ser reativo A isso Gratidão por assistir E por ouvir Esse exercício Oi gente Voltei Esse então É apenas um dos exercícios E ele é um exercício Muito poderoso Eu praticava muito isso Realmente quando eu trabalhava Em multinacionais Às vezes eu precisava Fazer alguma reunião Ou estava passando Por aqueles momentos De cobranças Às vezes a gente Tinha metas Para fazer Então eu ia lá No banho Eu respirava Eu tocava meu coração E ia Voltava ali Para a minha posição Para o meu trabalho Isso ajuda muito vocês Isso ajuda muito Me ajudava bastante Principalmente a harmonizar A equilibrar Aquela energia Liberava a ansiedade Liberava aquela tensão Porque a gente Quando trabalha No mundo corporativo Fica muito Vulnerável À tecnologia Fica muito vulnerável À cobranças À metas E isso Faz com que Muitas pessoas Desenvolvam A ansiedade E às vezes Até mesmo Aquelas crises De pânico Que a gente sabe Tem muitas pessoas Que passam por isso Porque estão conectadas A 3D Então Por hoje É isso Durmam bem Abençoado Seja a nossa vida E a vida Apertem os cintos Além de Desvendar o segredo Subconsciente Eu vou também Dar algumas dicas De meditação Para vocês A gente vai fazer Esse exercício De novo Mas amanhã A gente vai fazer Outras práticas Então Lembrem Que amanhã É a nossa terceira aula Dessa jornada De 3 dias Que é um presente Que eu estou dando Para vocês Nesse momento Porque eu sei Que tem muita gente Que está passando Por oscilações Essa montanha Rússia de emoções Não sabe o que está acontecendo E aí Essas dicas Eu sei que são Bem importantes Para vocês Espero que esteja Ajudando muito Vocês Combinado Até amanhã Ai Vitória Deixa eu ver aqui Antes de ir Gente Antes de despedir Deixa eu olhar aqui O chat Vamos olhar Deixa eu ver aqui Ana Carol A preparação linguística Antes Foi fenomenal Agora Com exercícios Muita paz e gratidão Ah gente Deixa eu lembrar vocês Antes da gente ir também Michelle Eu quero entrar No grupo do WhatsApp Laura Faz assim Quer entrar no grupo Do WhatsApp Vai lá Cadastre SESprogai.com.br Se eu não me engano Você manda e-mail E entra no grupo Se não Eu posso botar Eu posso botar Aqui o link Do grupo Para vocês Na descrição Mas aí Só depois Que gerar A live Para vocês Mas aí A gente Vai lá SESprogai.com.br Te escreve lá Que tem um botãozinho Para você Entrar no grupo Combinado? Vamos lembrar Do exercício Antes de dormir Fazer aquela oração Vai lá Toma um banho Relaxa E vamos lá Antes de dormir Fazer oração Pelo poder infinito De Deus Através da inteligência Criadora Que existe dentro de mim Sabe que é melhor Para a minha vida E a tendência Que ela sabe Que é melhor Para mim E para todos Façam a sua pergunta Seja ela A solução Estarem aqui A meia cada segundo A meia cada segundo Aqui com vocês Um beijo grande Fiquem com Deus Abençoada seja a noite Um beijo Que Deus abençoe Sempre Com muita paz Muita luz Muita gratidão E muito conhecimento Eu desejo Eu desejo que o bem Sempre se faça Na vida de todos vocês E dos seus amados Fiquem bem Paz e bem E até amanhã Às 21 horas Aqui No nosso encontro Marcado Um beijo Fui Fui